Bom, mas a gravar, começa a só já falar A BK Baby, Tom Kixi da New Game, Perosa da New Game, Elástico Nandaco dos Power Boys Aqui no Café da Vila, Chiles in Chiles, é nós na via, olhem a vida é essa Tá pensando que tá mentindo aí, é de longe do Café da Vila, não tá se vendo? Ah, puta puta, puta puta, puta puta, puta puta, puta puta, puta puta, puta puta